Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós estamos sozinhos, nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver Sem motivos nem objetivos, nós estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei Essa infinita raiva Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar Parando, às vezes se não aprende o quanto se pode andar Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo Pro lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar Carona, a gente pega e não escolhe onde vai parar Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo Pro lado errado Parando, às vezes se aprende o quanto se pode andar